A cidade já foi capital do Império do Japão. Kyoto foi antigamente conhecida no ocidente por Meako. Só começou a ser habitada no século VII. Atualmente, são quase 2 milhões de habitantes. Durante o século VIII, quando o clero budista se tornou influente junto ao governo imperial, o imperador optou por colocar a capital numa região distante da influência budista. Kyoto é a única grande cidade japonesa que ainda tem bastantes edifícios de construção anterior à guerra, mas a modernização impõe uma nova arquitetura, como o complexo da estação de Kyoto. Em 1997, houve a conferência onde resultou o Protocolo de Kyoto sobre a emissão de gases produtores de efeito estufa. A cidade é o centro de produção de kimonos por excelência. Contudo, estas atividades têm registrado uma redução, uma vez que a venda de produtos tradicionais estagnou. A única indústria de dimensão razoável em Kyoto é a eletrônica. Os quartéis generais da Nintendo, Omuron Company e a Kiyosera Company estão em Kyoto. O turismo é a grande base da economia de Kyoto. O legado cultural da cidade é constantemente visitado por grupos vindos de escolas de todo Japão e turistas estrangeiros.